O livro The Shallows, o que a internet está fazendo com o nosso cérebro, o autor Nicholas Carr escreveu, No final, chegamos a fingir que a tecnologia em si não importa. É como usamos isso é que importa, dizemos a nós mesmos. A implicação reconfortante em sua arrogância é que estamos no controle. A tecnologia é apenas uma ferramenta inerte. Nós a usamos, a tornamos inerte novamente e a colocamos de lado. E nós vamos mostrar hoje à tarde que isso não é verdade. Basicamente, o que estão falando é que os nossos celulares não são diferentes de um pedaço de papel com uma caneta ou uma enciclopédia. Não nos afetam ou influenciam até que decidimos usar. A professora Susa Greenfield, uma das maiores neurocientistas britânicas, de quem a pesquisa olharemos mais profundamente essa tarde, em 2015, agora no mundo digital de 2015, que parece ser uma década atrás, mas é o que ela está falando. Vários anos atrás, muitos rejeitaram a sugestão de que a tecnologia poderia moldar a mente. Agora, parece haver um debate de como, ao invés de ser. De fato, centenas de estudos foram encomendados em todo o mundo e mostrando que, sim, de fato, o cérebro está sendo impactado. A mente, a fisiologia, a neurobiologia, e o fato é que isso tem implicações espirituais também. Mas quando achamos que o que contemplamos não nos transforma, ou o meio que usamos não nos muda, amigos, nós estaremos em problemas. Eu gostaria de ler Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 94. Se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos. Podemos ver coisas erradas na mídia social? É claro, está cheio de coisas erradas. E os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o quê? O caráter moral. E pelo fato dos meus pensamentos e sentimentos estarem sendo movidos pela mídia social e pela minha presença online, é que mídia não é amoral. Mídia é imoral ou moral. Amém? Vocês não estão convencidos. Amém? Oh, que bom, porque só quatro de vocês reagiram. Continuando. Quando julgam que, como cristãos, não lhes é requerido restringir os pensamentos e sentimentos, eu vou assistir o que eu quiser, eu vou ler o que eu quiser, eu preciso ser informado, não é verdade? Quando julgam que, como cristãos, não lhes é requerido restringir os pensamentos, vocês são levados sobre a influência de Jesus. Não, não é isso que está falando. Vocês são levados sobre a influência do quê? Anjos maus, que o convidam à presença e ao domínio deles. Se derem atenção às suas impressões e permitirem que os pensamentos sigam o rumo da suspeita, sabe, quando você está nas mídias sociais e tem gente lá colocando coisa o tempo todo, ele te faz entrar num canal de suspeita e dúvida. Ela diz, Quero dizer, é como se ela soubesse que a mídia social estava vindo. Pense nisso. O fato é que, por contemplar, nós somos mudados. E agora, meus amigos, não é só contemplar os outros ao redor. Você pode estar no meio do nada, mas no seu dispositivo e ser influenciado pelo diabo e pelo mundo. Você nunca teve isso antes. O mundo, de fato, está mudando. E já que a plataforma da mídia social está mudando o jeito que eu penso e sinto, me enredando com pensamentos e sentimentos, portanto, por definição, a mídia é moral ou imoral, e não a moral. Mídia, o conteúdo e o meio, nos impactam. E todos os meios têm viés inerente. Neil Postman, autor de Nos Divertindo Até a Morte. Ele escreve sobre tecnologia. Aqui está algo interessante que achamos. Isso tem na sua forma física uma predisposição para ser usado de certas maneiras e não de outras. Somente aqueles que nada sabem da história da tecnologia acreditam que uma tecnologia é totalmente neutra. Cada tecnologia tem uma agenda própria. O nosso uso da mídia está mudando como nós pensamos e como nós interagimos uns com os outros. Mídia social online é agora, infelizmente, o jeito que a gente prefere se comunicar. Usamos textos, usamos e-mails, tudo agora pela tecnologia, e nós, muitas vezes, preferimos isso. Encontros face a face está ficando cada vez mais difícil para os nativos digitais. Eles não sabem como fazer isso. Algumas pessoas nunca desenvolveram essas habilidades de se comunicar, ou eles as estão perdendo à medida que ficam mais velhos. Outra coisa da ideologia da mídia é que não há problema se você é o centro de tudo. Nunca nesse mundo nós tivemos um jeito tão fácil de promover a nós mesmos. Antes, a única maneira de se promover era de comunicação face a face. Ou se você é alguém famoso, que tem artigos escritos sobre você, ou entrevistado por um programa de TV ou cartazes que estão promovendo seu próprio evento, e a maioria dos imigrantes digitais nos sentimos um pouco estranhos falando a respeito de nossa vida em uma conversa, a não ser que somos questionados sobre nossa vida e opiniões. Mas, geralmente, temos vergonhas de fazer uma autopromoção. Na verdade, se alguém fizesse isso, a gente iria ficar, tipo, esse cara é meio metido, ele é um pouco egocêntrico. O pecado original, meus amigos, foi o orgulho que começou com o próprio Lucifer. Você vê, o viés ou a agenda das mídias sociais se tornaram em grande parte em tudo sobre o próprio eu. A maioria hoje utiliza as mídias sociais de um jeito para glorificar a si mesmo. E, a propósito, nessa foto que ela está tirando de si mesma, ela fez 52 delas antes de encontrar a certa. Mas não foi assim que começou. Ou talvez não tenha sido a intenção de usar dessa forma quando nós entramos nessas plataformas diferentes. Mas agora é a coisa mais normal. Nosso pensamento mudou. Não é saudável, mas é o que é. Ninguém nos pede essas informações. Nós estamos constantemente mandando informações premeditadas sobre a vida para o mundo. Em um esforço de pintar um cenário para o mundo, ou para os nossos amigos, de como nós queremos que eles nos vejam. E a maioria das vezes não é nem preciso. É tudo sobre o que eu estou fazendo, do que eu gosto, qual é a minha opinião. Mídia social é um jeito digital de se auto-promover através de atualizações de status, fotos, curtidas e fazer transmissões de si mesmo. Mas a Bíblia diz que é bem ao contrário. Que um outro te louve, Provérbios 27, verso 2, e não a tua própria boca, o estranho, e não os teus lábios. Você vê uma falsa importância autossensitiva é promovida, e normalmente fabricamos uma falsa versão virtual de nós mesmos, que se torna nossa realidade virtual online. De fato, às vezes nós nem estamos apresentando o que está realmente acontecendo em nossas vidas. Eu vi com os meus próprios olhos um casal cristão na beira do divórcio, suas crianças sofrendo de problemas emocionais e mentais, o pai é escravo da pornografia na internet, e a mãe na beira de um colapso mental. Mas, quando você lê as constantes atualizações da mídia social deles, você vê que no perfil social eles são uma família normal cristã. Eles postaram a vida deles com muito cuidado. E amigos, vocês sabem que isso é verdade. As postagens deles são preenchidas com mentiras completas. Suas postagens são cheias de vida que eles desejavam que tivessem. E eles não estão resolvendo nada. Estão apenas se enganando. Vivendo uma vida alternativa. Ouçam isso. A vida virtual deles está entorpecendo suas vidas realmente quebradas. Então, eles vivem a vida através de uma versão virtual de suas vidas, enquanto ignoram o problema que está causando problema em suas vidas. Não é maluco? Porque antes as pessoas corriam para as drogas e bebidas, e eles ainda fazem. Ou corriam para os filmes e as músicas, e ainda fazem. Mas agora eles estão correndo para a versão virtual deles mesmos. Eu nem sei como conseguem fazer isso. Que loucura. Infelizmente, muitas pessoas estão mais preocupadas com o que está acontecendo no mundo virtual e como as pessoas os veem, enquanto eles estão ignorando o verdadeiro mundo que é deixado de lado às vezes. Muitos têm vidas virtuais incríveis, enquanto a verdadeira vida deles é uma bagunça e tristemente caindo aos poucos. Quem você acha que está por trás disso? Você sabia que foi descoberto que pelo menos 25%, um em quatro posts na mídia social, é pura mentira? Mentiras brancas ou mentiras de omissão? Não, eu não estou falando que eles devem colocar todos os detalhes tristes que eles estão passando em suas vidas.